E aí pessoal, tranquilo? Aqui é o Felipe Nascimento do canal Física Clássica e hoje nós vamos falar sobre Michael Faraday e Albert Einstein. Qual dos dois será que foi o melhor físico? Qual dos dois teve maior influência para a humanidade? Bora para o vídeo! Se você acompanha a trajetória histórica da ciência, então já deve ter reparado que existem dois tipos de cientistas, o experimental e o teórico. Este fato não coloca em dúvidas, nem ao menos em risco, a confiabilidade do método científico, pois para que consigamos alcançar teorias científicas, devemos saber que toda teoria em ciência exige a junção de uma abordagem teórica com a parte experimental. Desse modo, proponho um exemplo para que você entenda qual a importância dessa junção que nos permite compreender a natureza. Michael Faraday, nascido em 22 de setembro de 1791, foi um químico e físico britânico de grande importância para a história da ciência e para a humanidade. Faraday é considerado o maior experimentalista na história da ciência, com inúmeras contribuições que foram essenciais para o avanço da física no campo do eletromagnetismo. Foi o primeiro a estudar a eletricidade e o magnetismo, vindo a compreender que a eletricidade e o magnetismo eram manifestações distintas do mesmo fenômeno. Com essa constatação, Faraday colocou as ideias à prova, de forma experimental, e constatou que a junção dessas duas forças da natureza, a eletricidade e o magnetismo, dão origem ao que conhecemos hoje como eletromagnetismo, que em outras palavras, a grosso modo, nada mais é do que a própria luz em manifestação. Por isso, fica evidente a importância da experimentação dentro do método científico. No entanto, o exemplo segue com um segundo personagem indispensável para o exemplo. Albert Einstein nasceu em Jung, Alemanha, em 14 de março de 1879. Todos somos capazes de entender tamanha importância de Faraday para a humanidade. Seus feitos foram incontestavelmente indispensáveis na ciência. Mas, se formos fazer uma pesquisa geral em relação a qual dos dois cientistas é o mais conhecido, todos sabemos que Einstein terá maior probabilidade de ser o mais votado. Assim, podemos fazer uma breve análise, porque Albert Einstein era físico teórico. Não podemos atribuir a Einstein o título de cientista experimental, o qual cria objetos tecnológicos ou inventa coisas fantásticas. No entanto, o papel da parte teórica em ciência é tão fundamental quanto criar um aparelho tecnológico inovador. Veja só, devemos saber que, para provarmos alguma coisa em ciência, temos que obter resultados positivos tanto na parte teórica quanto na parte experimental. Veja, Michael Faraday teve o seu papel fundamental como físico experimentalista, mas não era um bom matemático. Faraday, por melhor que fosse, não poderia ter tido maiores conclusões e êxito se não fosse o grande físico matemático escocês James Clerk Maxwell, que teve um papel importante em teorizar todas as constatações de Faraday do mundo experimental. James Clerk Maxwell foi quem aplicou a parte teórica nas descobertas de Faraday. Foi Maxwell quem aplicou a matemática em suas descobertas para que pudesse fundamentar os resultados obtidos e traduzi-los para uma linguagem acessível a todos os outros cientistas da área. Pois, da mesma forma que qualquer músico profissional sabe ler uma tablatura, todos os cientistas da área também sabem interpretar a linguagem matemática. Assim, fica claro que uma teoria científica não é, de forma alguma, uma hipótese. Não é apenas uma ideia ou uma tese. Uma teoria científica é o resultado de um trabalho muito bem fundamentado que é sustentado por evidências e colocado à prova inúmeras vezes até que o ponto onde a probabilidade de estarmos seguindo o caminho errado se aproxima de zero. Além disso, como se não fosse o bastante, toda teoria científica nos fornece previsões, pois com a matemática podemos constatar padrões da natureza que irão nos dar o privilégio das famosas previsões. Assim, o estágio final para se obter uma teoria científica é colocar à prova as previsões obtidas e se na hora da observação os resultados coincidirem com o previsto, é sinal de que estamos no caminho certo. Por isso, não podemos duvidar de uma teoria científica, mas sim nos esforçarmos para entendê-la, pois não há nenhum outro método que nos aproxime mais da realidade observável do que uma teoria científica. Agora, você deve estar se perguntando, mas e Einstein? Se ele era físico teórico, como ele conseguiu colocar suas teorias à prova? Ora, da mesma forma que Faraday dependia de um matemático para teorizar os seus feitos experimentais, Einstein dependia dos astrônomos para colocar à prova suas previsões. E foi dessa forma que o astrônomo Eddington, em Sobral, ao observar um eclipse total do Sol, constatou uma deflexão na luz de uma estrela causada pela deformação do tecido espaço-tempo curvado pelo Sol, exatamente como previsto pelas equações de Einstein. No ano de 2016, foram detectadas pelo Observatório LIGO ondas gravitacionais causadas pela colisão de dois buracos negros a 1,8 bilhões de anos-luz de nós. Isso também foi uma previsão de Einstein, que foi confirmada depois de 100 anos após ter publicado a Teoria da Relatividade Geral. Einstein não tinha ajuda de aparelhos, mas 100 anos depois, continua liderando a ciência. Assim, concluímos que tanto Faraday quanto Einstein foram cientistas brilhantes e fundamentais para a história da humanidade. Portanto, se você é um daqueles que fica dizendo por aí que é só uma teoria, como se fosse apenas uma ideia ou uma hipótese, eu sugiro que você estude um pouquinho mais o método científico, pois como já foi dito, uma teoria científica é algo que nos aproxima inegavelmente da realidade observável. Legenda Adriana Zanotto